O São Paulo se candidatou a contratar o atacante Gabriel, revelado pelo Santos e que está sem espaço no Benfica. Gabigol viveu os melhores momentos da carreira sob o comando de Dorival Júnior, que incentivou o tricolor a buscar o jogador que pertence à Internationale. Os italianos, inclusive, precisam dar aval para um novo empréstimo e só aí o clube paulista iniciará as conversas sobre os salários com o ex-santista. Há consciência no São Paulo de que não será fácil enquadrar Gabigol na realidade financeira do clube, mas alternativas serão buscadas para viabilizar o negócio, que já foi visto como o mais difícil há algumas semanas. A diretoria mantém contato com o staff do atleta. O jornalista Arnaldo Ribeiro, da ESPN, publicou a informação em seu Twitter e a reportagem do All Sport confirmou. O atacante chegou ao Benfica para esta temporada europeia, fez só cinco partidas e marcou um gol. Antes, em um ano de Internationale, jogou dez vezes e também marcou um gol. Por essa falta de oportunidades é que o jogador pensa em ser negociado. Para que o tricolor, enfim, faça qualquer proposta pelo atleta de 21 anos, é preciso saber se o clube italiano não vai usá-lo na próxima temporada ou se interessa um novo empréstimo que leve Gabigol de volta ao futebol brasileiro. Além disso, o modelo ideal para o São Paulo seria a participação da Inter no pagamento dos salários. O Santos também já se manifestou recentemente, interessado em repatriar o atacante, apesar de considerar os valores muito altos. A troca de diretoria, com a saída do presidente Modesto Roma Jr. e a entrada de José Carlos Pérez pode fazer com que o Peixe se reorganize para o negócio, enquanto nomes para técnico e diretor de futebol ainda são definidos.